O foodtruck onde eu trabalho tem nome, mas para quem me conhece é o foodtruck da Gabi. E aqui em Perdizes, todo mundo se conhece. É que a gente gosta de cumprimentar, viu? Falar bom dia, boa tarde, boa noite. Isso faz com que o dia todo seja bom, né? Alimentar essa tradição é tão importante quanto alimentar o corpo. Por isso, ter muitos locais onde comer é como se sentir em casa. Mas além de amizades, tem muito amor nesse bairro. Aqui foi gravado o primeiro beijo da TV brasileira. E se você olhar no Parque Água Branca, vai ver muitos desses com a mesma paixão. E olha que de paixão a gente entende. Se tiver dúvidas, pode perguntar para um torcedor do Palmeiras. Porque o mesmo sentimento que nós temos pela camisa, a gente tem pelo bairro. E olha que de paixão a gente tem pelo bairro. Legenda Adriana Zanotto